Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de taru Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Senhor do destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa Isso é lauana pra do raiz, eu falei raiz Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de taru Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Senhor do destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de taru Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Senhor do destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa Isso é lauana pra do raiz Eu falei raiz Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de taru Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Senhor do destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa